Professor Sérgio, está me ouvindo bem? Estou sim, pode falar. Então, de antemão, professor, a gente quer agradecer a você, ao Fabiano e à empresa CIMI, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. É um prazer para a gente, está bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, Felipe? E eu queria agradecer ao pessoal que está na especialização e dizer para eles que eles são o nosso incentivo de continuar nessa luta de trabalho. Então, a turma está em que módulo? Está no meio do curso, mais no fim do curso? A gente tem uma turma que está no 23º módulo e outra que está no módulo 16º. Ah, que bom. E outra no 23º. Ah, então, se ninguém desistiu até agora, é porque não desiste mais, entendeu? Quem já chegou aí na metade, vai embora. Tomado, né? Sai com o título agora. Sai com o título, beleza. Bom, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Ribeiro. Eu me formei faz 30 anos. Foi em 91. Hoje é a chamada Unifau, lá em Alfenas. Antiga IFOA. Então, quando eu me formei, eu não aprendi nada de endodontia. Fui fazer um curso de prótese, especialização em prótese. Fiquei 10 anos trabalhando como protesista. Aí, depois de tanto encaminhar paciente para a endodontia, e o paciente reclamar que não aguentava mais ir para outros colegas, eu resolvi fazer a minha endodontia. Fui para Araraquara, na Unesp, junto com o saudoso professor Mário Leonardo, que faleceu agora esses dias atrás aí. E foi aonde que eu descobri, aonde que eu estava começando a caminhar e deu muitos frutos. Então, foi aonde nós começamos a pesquisar os cimentos da CIMO, que hoje eu vim aqui para apresentar para vocês. Eu sou coordenador de curso de especialização faz 20 anos. Então, todas as pesquisas iniciais, nós começamos fazendo o projeto de pesquisa no curso de especialização. Então, o comitê de ética aprovava, ao invés de fazer monografia, nós fazíamos projeto de pesquisa e aplicávamos todas as pesquisas durante a clínica nossa de endodontia. Então, nós temos, assim, casuística de mais de 15 anos de casuística. Só que, para chegarmos aonde nós chegamos, infelizmente, a burocracia é muito grande, nós só conseguimos a liberação da Anvisa agora, em 2018. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho dessa nossa história, dessa nossa construção em cima de trabalhos científicos, em cima de projetos, e aonde que nós estamos chegando. Então, quem quiser, viu, Felipe, na hora que eu estiver falando, pode interromper aí, se tiver alguma dúvida, você me para, me interrompe, que a gente vai trocando ideia. Se tiver tudo legal, aí no final a gente faz um bate-papo aí de pergunta, resposta, sem problema. Eu estou aqui e estou em outra sala, tem que dar outra aula ali. Eu vou deixar um aluno aqui responsável, tá bom? Tá bom, beleza. Eu vou tocar, então, a aula toda e no final ele te chama, alguém te chama para a gente fazer um bate-papo aí, se for o caso. Eu vou deixar a aluna sentada aqui, que aí ela vai resolvendo qualquer problema que tiver, tá? Vem aqui, Wesley. Obrigado, tá, professor. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado. Bom, pessoal. Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês dessa nova era da odontologia que estamos entrando. Como eu já falei, eu me formei há bom tempo atrás e eu peguei o início da evolução das resinas compostas. Na época, a dentística, a gente não tinha resina fotopolimerizável, ainda era pasta com pasta que misturavam, adaptia, que colocava no dente. E eu pude, durante esse tempo todo, acompanhar essa evolução da estética da resina composta, que hoje a gente tem, assim, várias aplicações diferentes, né? As nanopartículas. E hoje, o importante é o quê? É vocês vivenciarem essa nova era que a gente está começando a entrar. Essa nova era que nós estamos começando a entrar é uma nova era que vai evoluir até 20, 30 anos à frente. Por quê? Porque ela veio para fazer a diferença na nossa área de odontologia, que nada mais é que a nova era dos biocerâmicos. Essa palavra biocerâmico é uma palavra que é nova de dois, três anos para cá ou quatro anos para cá. Até então, poucos colegas falavam biocerâmico. Ninguém sabia o que era o biocerâmico. A primeira palavra que surgiu dos materiais que fazem parte desse chamado biocerâmico foi o MTA do professor Torabinejá, lá no ano de 2000, com o ProRot. E aí, o que aconteceu? Foi através desse primeiro biocerâmico introduzido na nossa odontologia, especificamente na nossa endodontia, no ano de 2000, foi que nós iniciamos as nossas pesquisas. Então, para a gente lembrar um pouquinho essa evolução da endodontia, eu gostaria de pontuar aqui com vocês algumas etapas que são importantes. Essa primeira etapa é a etapa de 1974, 75. Acredito que muitos de vocês não tinham nem nascido, ou quase todos, só o professor Filipe, que já tinha nascido. E quem é o Schilder? O Schilder é aquele que idealizou a instrumentação crown down, aquela instrumentação cônica, onde a gente vem trabalhando primeiro o terço cervical do canal, depois o terço médio do canal, para, por último, chegar lá no ponto do ápice. Então, foi uma evolução muito grande, porque, se não fosse essa mudança de paradigma, de remodelagem da estrutura anatômica, a gente não tinha tanto sucesso que a gente tem hoje. Hoje, nós temos instrumentos que fazem uma curvatura muito acentuada, porque eles estão livres no terço cervical e livres no terço médio. Ele mesmo introduziu, nessa época, as brocas de Gates-Gliden. Eu usei muito, e às vezes até uso, dependendo dos casos, algumas brocas ainda de Gates-Gliden. Então, nós conseguimos fazer um preparo anatômico cônico, e não um preparo cilíndrico, como muito se fazia antes na endodontia. Aí, depois de alguns anos, começaram a ser introduzidos, na nossa área, os instrumentos de níquel titânio, que eram instrumentos acionados a motor, que, inicialmente, nessa década de 90 até o ano de 2000, era uma coisa que ninguém sabia como evoluir. Porque vocês veem essa caixinha aqui, de profiling, essa caixa era para instrumentar um molar. Tínhamos que instrumentar um molar passando por todas essas limas de um taper apenas. O taper, para a gente lembrar, é aquela conicidade que a lima tem, aquele diâmetro. Então, às vezes, eu usava cinco, seis limas de taper 04, depois pegava uma caixa dessa, um taper 06, usava todas as limas de novo. Então, era muito tempo, muito trabalho, e os motores não tinham controle de torque e velocidade. E aí, a gente começava a trabalhar. A minha endodontia iniciou nessa época, no final da década de 90, onde a gente ia instrumentar um canal com uma lima sem ter tratamento nenhum, e o motor sem controle de torque era assim, vai quebrar, não vai quebrar, vai quebrar, não vai quebrar, quebrou. Era assim que a gente trabalhava a nossa endodontia. Então, a evolução foi muito grande nessa época, a parte física dos materiais. Em 2005, na época dos pro-tapers, eram as limas que mais se utilizavam nessa época, nos consultórios odontológicos. Por quê? Porque não eram mais dez limas. Evoluiu para três ou quatro limas, você conseguia preparar um canal. E tinha também, nessa época, uma variação de taper na mesma lima. Aí, assim foi caminhando, mas as limas quebravam muito, porque não tinham tratamento. Aí, na década de 2010, 2012, começaram a introduzir os tratamentos térmicos nas nossas limas de níquel titânio. Então, a gente sabe que, hoje, uma lima tratada M-wire ou CM são limas que conseguem fazer o quê? Uma elasticidade sem muita deformação e sem muita fadiga. Então, além desse avanço de limas tratadas, vieram os movimentos dos motores, que foram modificados também. Em 2015, os alunos nossos falavam, o professor Sérgio não vai ter mais motor rotatório, porque eu fui lá no canal, no Dental Canal, lá em Belo Horizonte, e tinha mil pessoas sentadas lá e só falava-se em movimento reciprocante. Então, essa evolução foi muito favorável para nós em termos de modelagem e preparo dos canais, dos vários tipos de canais. Então, hoje, a gente atua com limas tratadas termicamente, com variação de taper. Uma lima que tem uma conicidade muito grande na cervical e no terço médio, eu posso trabalhar com ela sem problema. Mas, assim que eu for chegando no terço apical, eu tenho que diminuir o taper dessa minha lima e diminuir a velocidade. Eu não posso rodar com uma velocidade muito grande. Ah, mas se eu for reciprocar desde o cervical até o ápice, então, o que eu faço? Eu reciproco no terço cervical e no terço médio com uma lima de taper maior, e é assim que eu encontro resistência, se o canal for um canal um pouco curvo, eu já mudo a lima para um taper menor. Então, o que a gente pode evoluir para os momentos e os dias atuais da nossa endodontia? O que o momento atual, hoje, nós aqui, em Montes Claros, online, em Montes Claros e em Pouso Alegre, estamos no mesmo estado, Minas Gerais, eu adoro Minas Gerais, Qual é o momento nosso? É o momento que chegou para ficar. É o momento chamado de mudança de estado, de biocompatível para bioativo. Eu vou explicar para vocês o que é essa mudança dessas duas palavras. Então, nesse momento de 2022, nós estamos começando a utilizar os cimentos, os materiais bioativos, que a gente pode chamar biomateriais. E o que seria um biomaterial no nosso dia a dia clínico do nosso consultório? Qual é a diferença que a gente tem de um biomaterial e de um material convencional? O biomaterial é um material ou uma substância, uma combinação de substância que ela mantém o órgão funcionando quando perde alguma peça. Exemplo. Se eu tiver uma perda da minha polpa coronária, vamos imaginar que o paciente chegou no seu consultório com uma dor aguda, mas que o dente está com vitalidade. Você tem o quê? Uma pulpite e você precisa intervir somente na câmara pulpar. Se você intervir só na câmara pulpar, tirando aquela polpa coronária, você vai ter que colocar um material em cima da polpa radicular que não tenha agressão. Que ele consiga fazer a polpa que está abaixo, a polpa que está na raiz, a manter a sua função. Então, até os dias de hoje, pessoal, a gente não tinha material que era biocompatível e tinha uma ação bioativa. Ele apenas não agredia tanto, mas agredia. Se eu pusesse um hidróxido de cálcio ali, ele ia fazer o quê? Uma calcificação e depois um fechamento daquela polpa coronária. Se eu colocar um biomaterial, se eu colocar um biocerâmico em cima daquela polpa radicular, não vai acontecer nada de diferente com aquela polpa radicular. Deu para entender? É mais ou menos essa diferença entre os materiais convencionais e os materiais não convencionais. Vamos pensar a nível de cimentos odontológicos. Todos os cimentos odontológicos que nós utilizamos até hoje são cimentos biocompatíveis, porque a vigilância sanitária ela não deixa nada entrar no consultório nosso se não passar por um crivo. Isso aí é uma coisa boa. Por quê? Porque os materiais têm que, no mínimo, não agredir tanto. Não é? Apesar que a gente sabe que ainda existem materiais no mercado que agride, sim, e desenvolve processo inflamatório, sim. Mas, comparando cimentos convencionais para os cimentos não convencionais, nós temos aqui só apenas uma adesão química e mecânica. Já os chamados cimentos biocerâmicos, que nós vamos falar de onde eles vieram e qual que é essa diferença que ele faz no nosso dente, eles têm que promover o quê? Uma ligação iônica. E quando você promove uma ligação de íons dentro do dente, você está fazendo o quê? Está fazendo uma parte daquele dente continuar funcionando, da sua natureza. Existe uma palavra que eu gosto muito que chama-se biomimetismo. Se você for procurar essa palavra, o que é biomimetismo, em qualquer área de... Ah, na internet, vai pegar um wikiped. Biomimetismo é emitar a natureza para continuar natural. Ou, vamos explicar, você continuar resolvendo os problemas naturalmente. Isso é um biomimetismo. é um movimento natural e não um movimento sem ser natural. Então, os cimentos biocerâmicos, por causa das suas características de origem, eles têm, sim, eles têm um biomimetismo. Porque eles são biomateriais que fazem aquela substituição daquele órgão sem alterar a função do organismo. Tudo bem? Como eu dei o exemplo aqui da polpa coronária e a polpa radicular. Mas por que que esse biomimetismo ocorre? Por que que essa ligação iônica ocorre? Para que a gente possa entender, qualquer cimento bioativo, qualquer cimento chamado biocerâmico, ele tem que ter uma origem de rochas feodispáticas. O que que são rochas feodispáticas? são aqueles materiais que, na sua constituição, ele tem carbonato de cálcio mais que 60%. Ele tem silicatos bicálcicos, silicatos tricálcicos, ele tem o que? Ele tem fosfato de cálcio, tá? Então, ele precisa fazer uma interação cálcio e fósforo aonde ele for agir. E o que que nós somos feitos, pessoal? Nós somos feitos de cálcio e fósforo. É essa ligação iônica que a gente consegue entre o biocerâmico e o nosso dente. Mas precisa de uma coisa, precisa de uma hidratação. por isso que quando a gente pega o pó que vem lá do calcário e mistura com uma água, seja uma água destilada, ocorre o que? Uma reação entre os íons e a água destilada formando, liberando íons hidroxilas. E nós sabemos que os íons hidroxilas do hidróxido de cálcio e do silicatos, eles já atuam já na nossa área hidrodôntica há muitos anos. As pesquisas para você fazer o que? Um tratamento com hidróxido de cálcio naquela área que está inflamada ou infeccionada já existe há muitos anos. Então você imagina quando você pega um pó que veio rico em carbonato de cálcio, agrega a ele uma hidratação, ele vai abrir radicais de silicatos que fazem parte daquele pó e vão interagir com os íons hidroxilas. O que acontece com a ligação das nossas células dentárias? Todo nosso organismo 24 horas por dia está eliminando carbono, eliminando o CO2. Então quando eu misturo o pó do cimento biocerâmico na água destilada naquele momento ocorre uma liberação de íons de radicais iônicos que vão se ligar aonde? Vão se ligar ao carbono dos nossos tecidos que estão sendo eliminados. E é aí que nós encontramos essa ligação iônica e quando a gente falar em ligação iônica de biocerâmico o que que tem que acontecer? Elevação de pH porque a inflamação dos nossos canais a infecção dos nossos canais estão trabalhando em meios ácidos. Quando nós colocamos algum produto ali dentro nós produzimos o que? Uma elevação do pH para meio básico e a gente sabe que meio básico não sobrevive nenhuma bactéria. Não existe inflamação em meio básico. Então daqui a pouco eu vou começar a mostrar para vocês alguns casos clínicos que ocorreram por causa dessa ligação iônica. Então é importante que a gente entenda que se aquele material não tiver uma origem lá atrás em rochas feodispáticas se ele não tiver uma hidratação na hora não adianta eu hidratar ele fazer uma mistura e guardar ele para ser usado a hora que eu abrir a tampinha porque se eu tiver que utilizar isso aí com alguma coisa que não seja natural vai mudar essa elevação do pH então nós podemos encontrar hoje no mercado alguns e poucos materiais biocerâmicos alguns materiais chamados de materiais bioativos que não são muitos que hoje se você for trabalhar e procurar na endodontia nós temos acesso a que? a três produtos que agem com ligação iônica esses três produtos tem princípios das rochas feodispáticas só que cada um deles tem um aditivo diferente qual é o aditivo que tem cada um cada um pesquisou anos e anos para chegar nesse aditivo então a diferença está no biomimetismo lembra que eu falei essa palavra quanto menos plástico quanto menos ferro quanto menos conservante você colocar no produto mais natural ele vai ser maior vai ser a ação biomimética desse produto tá ok? então foram 21 anos de pesquisa para que a gente conseguisse chegar aqui nos biomateriais nos biocerâmicos da cima essa imagem de corte histológico vocês estão vendo foi do trabalho de uma dissertação de tese de doutorado que foi feito pelo professor pesquisador José Dias que também é pesquisador da cima aonde ele fez em perfurações radiculares de dente de cães então a gente pode observar aqui nessa imagem inferior esse aqui o cimento colocado na furca e após algum tempo a formação de ligamento periodontal ao redor do cimento isso aí foi um artigo que já está publicado e foi publicado em 2013 e está disponível também na íntegra lá no site da CIMO todos os artigos estão lá quem quiser depois entrar e poder ler fique à vontade porque são artigos fantásticos tá então foram assim muitos anos de pesquisa até que a Anvisa conseguisse liberar para a gente produzir no mercado porque como é um produto nacional e a gente tinha que provar histologicamente o sucesso que o produto não causava dano nenhum ao organismo demorou muito tempo para que pudesse colocar no mercado então a nossa origem de biocerâmicos foi a origem de biocerâmico endodôntico que são esses dois biocerâmicos SIMO HD da caixa verde e SIMO HP da caixa azul nós vamos falar deles daqui a pouco e por último agora foi lançado SIMO DTA que é utilizado para várias áreas não só para a endodontia também na endodontia mas também utilizado para várias áreas e eu separei aqui dois artigos mais recentes para mostrar para vocês do cimento SIMO esse artigo foi publicado ano passado pelo departamento de dentística da USP de São Paulo o professor Marlos da Silva Pedrosa e mostrando o que qual era a citotoxicidade em vários materiais incluindo inclusive os cimentos a base de silicatos que são chamados biocerâmicos e em cima de células do ligamento periodontal e qual foi o resultado depois de dois anos de pesquisa lá dentro da USP com microscopia eletrônica de varredura ele mostrou que o cimento SIMO foi entre os foi o melhor que se reagiu a inflamação celular a citotoxicidade da célula do ligamento periodontal ela é baixíssima quando você coloca o biocerâmico SIMO imediatamente naquele problema que a gente causou se você recebe um paciente que ele tem uma perfuração radicular o que que acontece ou se você está procurando um canal e perfurou o assoalho coloca o cimento na mesma hora que é o SIMO HD que nós vamos mostrar aqui que você vai elevar o PH e não vai causar toxicidade no ligamento esse outro trabalho também foi publicado agora há poucos meses pelos professores lá da do departamento da UNB da Federal de Brasília onde eles observaram vários biocerâmicos do mercado e qual deles induzia e não induzia formação osteogênese induzindo o aumento de células osteoblásticas osteoblásticas e aí o que que puderam avaliar que de todos esses materiais pesquisado pró-rote MTA biocerreper o SIMO da biodentine da septodonte neo-MTA plus e o MTA repair HP de todos qual que teve uma indução de formação óssea em menor tempo em minutos foi o cimento da SIMO não que os outros não induzem a formação osteogênese a formação osteogênica ocorre porém tardia então por que isso lembra dos aditivos que eu falei porque quanto mais aditivos sem ser naturais você colocar no cimento maior tempo você terá de sucesso de reação do organismo então dentre os biomateriais nós vamos falar um pouquinho do cimento primeiro do cimento biocerâmico HP que é esse da caixinha azul que é um cimento para obturar o canal tá a gente chama esse cimento de cimento obturador o cimento HP ele é um cimento branco hiperdenso aparece na radiografia porém todos os cimentos biocerâmicos puros eles não tem agregados de radiopacificadores que não sejam naturais então qual é o radiopacificador do cimento HP é o próprio caolin é o próprio produto que foi acrescido mas ele já faz parte dele mesmo então a hora que você coloca ele lá ele não fica um H plus lindo branquíssimo porque não é essa intenção ele não tem vamos dizer assim ele não tem materiais plásticos para aumentar a sua radiopacidade então ele fica sim ele fica radiopaco porém ele fica mais natural possível agindo e fazendo aquela ligação iônica lá dentro da raiz o tempo de presa pessoal é fantástico você consegue trabalhar 10 minutos 5 a 10 minutos ali na placa de vidro depois nós vamos ver aqui a manipulação do cimento quando você coloca e começa a manipular a consistência dele deve ser uma consistência parecida com pasta de dente para que você consiga pegar uma lentulo ou uma max padding e levar dentro do canal você pega a lentula e max padding leva uma duas três vezes dentro do canal pega o seu cone de gutapeste que você já provou no comprimento de trabalho se ele desceu até seu comprimento de trabalho coloca no meio do cimento corta acabou a obturação isso é facílimo isso é tranquilo você fazer tá então se depois você vai obturar outro canalzinho que esteja ali no molar aquele cimento que você manipulou ele começa a perder um pouquinho de umidade para o meio ambiente se você puxar um risquinho da gota do líquido que está na placa de vidro ele volta a consistência anterior olha que legal você tem dez minutos para fazer ele ficar mais duro ficar mais mole a consistência que você quiser sabe por quê porque todo cimento biocerâmico ele tem a presa final vinte e oito dias nenhum cimento completa totalmente a sua presa nenhum cimento biocerâmico menos que vinte e oito dias porém com cinco minutos a dez minutos eu já posso fazer o que um condicionamento em cima do meu cimento se necessário e já posso pôr a resina mas o tempo de trabalho do cimo HP é fantástico que você vai trabalhar do jeito que você quiser e o detalhe do PH pessoal lembra que eu falei que quando você tem um PH acima de dez de dez a doze não sobrevive bactéria nem a enterococcus fecalis que sobrevive até a dez se você leva o PH daquele meio aonde o biofilme está a doze a enterococcus fecalis morre que é uma das maiores inimigas nossa bacteriana de uma bactéria de maior resistência que a gente pode encontrar imagina três horas depois você ter uma elevação e uma alcalinização daquela região isso é uma segurança porque que isso ocorre por causa da ligação iônica que nós acabamos de ver tá então quais são as indicações que eu vou utilizar o cimo pessoal em todas todas as obturações que você for fazer de levar algum cimento para dentro da anatomia radicular você tem que usar um cimento biocenâmico porque nós estamos na nova fase da endodotia eu tenho certeza que daqui a 20 anos ninguém vai estar obturando canal mais sem ser com cimento biocenâmico porque o resultado é indiscutível então eu posso obturar meu canal com gutapercha ou sem gutapercha mas por que que eu uso gutapercha eu uso gutapercha porque a quebra de paradigma é muito grande se você falar assim não vamos mais usar gutapercha para obturar canal o louco esse professor está louco o gutapercha se usa desde a época do meu bisavô não é e agora ele não quer usar mais gutapercha a gutapercha gente é apenas para preencher espaço ela não é bactericida ela não é bacteriostática ela apenas vai preencher o espaço e empurrar o cimento então você pode sim obturar com cone de gutapercha só que com apenas um cone de gutapercha porque você imagina você levando o cimento dentro do canal radicular aquele cimento vai ligar-se ionicamente as paredes dentinárias daquela raiz vai formar um monobloco de dentina quanto menos cone de guta estiver lá no meio melhor então essa é a diferença de você obturar um canal usando cimento convencional que você tem que pôr muito cone de gutapercha e usar obturar o canal usando um cimento simo HP um cimento biocenâmico que você vai utilizar apenas um cone de gutapercha ah mas e se o canal for reto se tiver a risogênese incompleta não precisa usar cone de gutapercha certo então o que que a gente orienta pra facilitar você a trabalhar inicialmente leve o cimento uma duas vezes dentro do canal e coloque um cone no comprimento de trabalho corta e pronto está obturado o seu canal tá plugue apical em risogênese incompleta você quiser fazer um plugue apical perfeito você deixa o cimento ali mais durinho leva vai condensando a pergunta que sempre me fazem professor Sérgio se eu levar o cimento num ápice com risogênese incompleta não vai espalhar esse cimento pelo ápice não espalha porque o cimento quando começa a encontrar a umidade do ligamento extra radicular ele começa a acelerar um pouco a sua presa então nós vamos visualizar daqui a pouco canais obturados com o cimo HP e risogênese incompleta onde ele parou no limite aonde termina o cimento ah mas ele endurece sim ele endurece e toma presa sabe por quê porque ele não tem nada de plástico misturado na sua consistência e é por isso que optamos nas pesquisas de fazê-lo de manipulá-lo pó e líquido na hora da sua inserção porque nós visualizamos que essa ligação cimento dentina era muito maior quando se manipulava-se na hora e colocava-se esse cimento na mesma hora dentro do dente do que se tivesse já colocado alguma coisa para deixá-lo guardadinho lá teria que colocar um conservante então nós optamos por não fazer isso agora voltando ao plugue apical eu não oriento aos meus alunos fazer um plugue apical já obtura o canal inteiro com cimento por que fazer um plugue apical ah mas se um dia for colocar um pino então faz o seguinte coloca um cone de guta pega um cone mídio desses calibroso coloca ele do terço médio do canal para cervical e deixa ele lá o dia que precisar põe um núcleo você tira a guta e põe um núcleo tá nas retroobturações essa área eu adoro a cirurgia parendodôntica eu fiquei três anos em Araraquara na Unesp me especializando fazendo meus cursos de pós e fiquei mais dois anos fazendo só cirurgia parendodôntica o professor Jaime Leal que também já faleceu e nas retroobturações hoje esse cimento HP você pode deixar ele numa consistência de cotazol quando você vai misturando agregando pó e o líquido você pode deixar ele um pouquinho mais duro e ele faz um cone cônico você enrola ele na mão e consegue fazer a retroobturação com muita facilidade muita facilidade dentes pessoal com trincas radiculares aqueles dentes onde a tomografia conibim visualizou uma trinca e antes disso você já visualizou uma lesão lateral na raiz é importante a gente na radiografia diagnóstico visualizar imagens laterais a raiz daquele canal porque se tiver uma imagem radiopaca radiolúcida se tiver uma imagem radiolúcida ali naquela região lateral aquilo ali possivelmente é trinca é fratura e se tiver fístula a nível cervical e não a fístula lá no fundo de saco é trinca pode ver que o paciente tem bruxismo e quando você obtura o canal com cimento biocerâmico da SimoHP o sucesso para trincas reabsorções internas é quase que 99% de sucesso por quê? por causa da ligação iônica e do PH12 tratamentos de revascularização também é um procedimento que está sendo muito utilizado por alguns colegas especialistas e ele induz e favorece com o seu biomimetismo lá a revascularizar aquela região que antes não era revascularizada portanto eu vou chamar a atenção de vocês aqui para visualizar a manipulação do cimento como ela é fácil a gente coloca o pó numa placa de vidro divide-se o pó ao meio importante utilizar uma espátula pessoal pequena e coloca uma ou duas gotinhas nesse caso foi uma mas pode pôr duas gotas separadas e vai aglutinando olha só você não precisa esfregar espatular você vai aglutinar vai deixar esse cimento com um pouco do que de textura de pasta de dente então quando a gente faz essa manipulação a gente consegue fazer o que nessa hora a gente consegue passar a broca de lentulo ou max padre levar dentro do canal fazer um dois movimentos tira ela porque ela vai trabalhar só no terço cervical e médio passa novamente o lentulo ali leva dentro do canal um dois três pega-se o cone que você já provou e coloca até o comprimento de trabalho estar obturado mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui você pega o pó coloca esse pó na placa de vidro divide-se ao meio com uma espátula pequena para você não perder cimento grudado na espátula coloca-se uma ou duas gotas na placa de vidro e não leva a gota toda ao pó vai aglutinando aos poucos para que a gente consiga fazer essa manipulação cremosa você vai deixar ela um pouco cremosa ah professor e se ela começar depois ressecar você puxa um pouquinho um fio do líquido que ela volta a consistência inicial tá o importante é que você tem tempo você tem segurança naquilo que você está fazendo e não precisa ter medo porque pode extravasar o quanto for que isso aí é altamente bioativo a Cimo lançou uma espátula recentemente que é essa espátula que vocês visualizaram aqui na manipulação que é fantástica depois vocês entram no site da Cimo para ver o produto que o custo benefício é não tem igual essa espátula no mercado para cimentos biocerâmicos que você precisa manipular pequenas quantidades ela tem duas partes uma parte de manipulação e uma outra mais fininha que você pode inserir o próprio cimento com a espátula até a câmara pulpar tá se você for fazer alguma atividade a nível de câmara pulpar então aqui eu gostaria de mostrar para vocês alguns casos clínicos que foi colocado o cimento cimo HP nesse caso aqui uma reabsorção interna aonde a gente tem às vezes dificuldade de condensar uma guta percha dificuldade de termoplastificar essa guta percha às vezes a gente tem que fazer o que lançar a mão de uma espada para termoplastificar a guta percha mas não é bioativo a guta percha não mata a bactéria ela não é bactericida nem bacterostática ela apenas preenche a cavidade então se eu puser um cimento rico em cálcio e rico em fósforo o que que eu vou fazer eu vou fazer uma ligação iônica e fazer com que essa minha raiz se torne uma dentina entre aspas tá porque aí eu vou formar um monobloco dentinário foi uma tese de mestrado da professora Rúbia Boczar onde ela comparou com tomografia 45 dentes obturados com H plus e guta percha e 45 dentes obturados apenas com simo HP e depois visualizou a reparação e acompanhamento desses casos nenhuma perda ocorreu no simo HP e todos os dentes com lesão perirradicular depois esse também esse artigo está publicado está liberado lá no site para você baixar e pesquisar esse caso pessoal olha só que interessante é o paciente nos procurou porque ele ele ia casar e a noiva disse que só casaria se ele fosse romar o dente escuro esse lateral dele que estava escuro ele não tinha dor o dente estava fistulado essa imagem inicial aqui vocês podem ver a guta percha rastreando através da fístula e assim que tiramos a radiografia veio essa imagem de um paciente com quase 40 anos de idade então um caso onde ele teve um trauma na sua adolescência onde estava ainda em risogênese estava incompleta e o dente necrosou e ele como morava na roça não se importava nunca se importou com o dente escuro aí a noiva falou você vai procurar um dentista senão não caso com você aí ele chegou lá e o dente com fístula foi tratado em seção única colocado apenas o cimento simo HP apenas o cimento obturador condensando levando com uma espada e lentula e condensando com o que? com o próprio cone de guta e cone de papel da segunda série para você tirar aqui a umidade do cimento e dando possibilidade depois de vir aqui com o shield e condensar mais o cimento e depois de seis meses esse caso está publicado depois de seis meses nós podemos observar aí a reparação até a formação de laminadura ocorrendo no terço apical e assim que foi publicado foi divulgado nós descobrimos que a biblioteca de Harvard anexou esse artigo porque eles fazem anexos de artigos de casos esporádicos casos que não são comuns e um dente com risogênese incompleta de um paciente com quase 40 anos de idade foi publicado e foi arquivado na biblioteca de Harvard então o caso é esse no início no momento da obturação com cima HP pessoal e ó seis meses depois neoformação óssea e formação de laminadura quando nós temos aqui a laminadura acompanhando o ápice após um tratamento do dôntico o que que a gente costuma falar é que nós temos um sucesso clínico porque o paciente não tem dor radiográfico porque acabou a lesão e se eu fizer um corte nessa região e levar ao microscópio eu vou ter também um sucesso histológico então pra que a gente possa ficar garantidos de qualquer processo judicial eu tenho eu devo buscar sempre após os meus tratamentos endodônticos a formação de laminadura apical porque isso sim você consegue comprovar que o sucesso do seu tratamento ocorreu tá ok esse caso também de avulsão é um caso de um professor Regis Aleixo é um professor de Goiânia que me mandou falou olha Sérgio ele pegou o cimento comigo em 2018 assim que nós lançamos lá no Dental Canal em 2018 ele falou olha eu vou experimentar e depois eu te dou o retorno e esse professor é um professor que cuida muito de trauma e recebeu esse paciente com avulsão e luxação e obturou o canal inteiro como monobloco sem colocar gutapérsia e falou que o sucesso a sintomatologia foi favorável e até hoje o paciente está sem problema por causa do que? por causa da ligação iônica dente com lesão de furca aquela lesão de furca onde você já recebe o paciente e você tem uma reação ácida e inflamatória toda ali no terço de furca quando a gente tem um um dente com núcleo metálico assim igual a esse primeira coisa que nós temos que fazer é remover esse núcleo por etapa a gente tem que fazer uma odonto secção apenas aqui no núcleo passar aqui uma broca multilaminada tirar separar os núcleos e depois trabalhar e removê-los com ultrassom e trabalhando com eles separadamente esse caso foi feito a remoção a instrumentação e a obturação com o simio HP depois de 12 meses paciente totalmente assintomático sem lesão peri-radicular e mastigando porque foi reabilitado já com outro núcleo e coroa então são casos que até um tempo atrás um cimento biocompatível não ia fazer essa ação de um cimento bioativo reabsorção interna esse caso de reabsorção interna a gente pode visualizar bem nitidamente essa imagem radiolúcida aqui radiopaca circular que se define a imagem radiolúcida que se define a imagem radiopaca porque quando eu tenho uma circunferência bem nítida pessoal eu tenho uma reabsorção interna tá o que que é uma reabsorção interna o próprio nome já fala é a polpa comendo o dente se ela é interna e quem está causando essa reabsorção é a polpa qual que é o tratamento para uma reabsorção interna tratar o canal então quando você visualiza uma reabsorção interna a primeira coisa que a gente deve fazer é o teste de vitalidade colocando o gelinho lá menos 50 graus endoice endofrost e vê se o paciente responde sabe por que a reabsorção interna ela evolui assintomática os nossos pacientes eles não eles não sentem dor e você faz o diagnóstico de uma reabsorção interna às vezes com exame radiográfico de rotina quando a gente começa a fazer um levantamento radiográfico da boca do nosso paciente você imagina puxa aqui tem uma imagem circunscrita aparentemente não é e radiolúcida que eu vou fazer um teste de vitalidade porque se o dente estiver negativo essa reabsorção já pode ser externa mas se o dente responder normal com dor de declínio rápido esse teste vai me falar opa é uma reabsorção interna então se eu tratar o meu canal eu vou resolver esse problema e aqui foi feito com cimento HP levando colenturo max paden e obturando aqui com cimento você imagina a resistência dessa raiz após colocar um biomaterial que se liga ionicamente a dentina radicular você vai ter uma resistência muito maior do que encher uma bola dessa com gutaperche certo a reabsorção externa já é um problema porque a reabsorção externa você precisa trabalhar com quem com os osteoclásticos quando a gente fala qual a diferença da reabsorção interna para externa interna quem come a dentina é a polpa tratou o canal acabou o problema qual a reabsorção porque nós como tratamos a reabsorção externa qual a diferença da externa é porque após aquele trauma o dente mandou para aquela região osteoclásticos que reabsorveram aquela dentina e aí para você paralisar este osteoclástico só tem uma saída elevação de pH tá então se você não trabalhar com material com pH alcalino você não consegue paralisar a reabsorção esse paciente pessoal esse paciente me procurou depois de passar em vários colegas e ele não podia fazer a extração desse primeiro pré-molar inferior por quê porque ele fazia uso de alendronato e alendronato é um produto muito utilizado por pacientes que fazem tratamento de osteoporose e às vezes esse alendronato também está contido em medicamentos de pacientes que fazem quimioterapia então eles não podem fazer cirurgia porque pode dar uma osteonecrose e esse paciente fazia uso de alendronato então ele não podia extrair porque era favorável a parte óssea aqui de uma mandíbula para fazer um implante mas não era o caso e uma paciente de idade uma certa idade passando em vários colegas falou olha a única tentativa é conseguir remover esse núcleo isso aqui é um núcleo metálico retratar esse canal só que tem que preencher toda a região com biocenâmico para você fortalecer essa região e foi feito foi removido nós removemos esse pino retratamos o canal com simon hp e coloquei aqui na cervical simon hd para que esse preenchimento dessa lacuna ficasse radiopaco então uma característica deste cimento simon hd da caixa verde lembra hd de dentina ele tem a radiopacidade dentinária pessoal olha ele está aqui aqui é o cimento simon hd aqui embaixo é o cimento simon hp obturador e este aqui é o reparador para reforçar esse assoalho de câmara pulpar esse outro caso é um caso de um ex-aluno de endodontia é do do ele fez o curso conosco é o almir avelar ele fez o curso conosco há uns 5 anos atrás de especialização e postou esse caso utilizando apenas cimento simon hp e monobloco e onde a gente visualiza aqui uma lesão endopério uma lesão de furca e também uma lesão perirradicular feito retratamento e obturação com reparação notem a laminadura aqui circundando a furca o que a gente não tinha antes nessa região então por que isso? lembra que eu falei daquele trabalho da USP de citotoxicidade em ligamento periodontal é o que menos foi citotóxico por isso que nós temos essas reparações casuísticas de caso clínico esse caso dele também de ápice aberto risogênese incompleta obturado sem gutapercha aqui nós temos ápice aberto sem gutapercha depois de 6 meses o ápice já formando e a neoformação ócida circulando também o dente então é uma alternativa muito boa você conseguir colocar um produto dentro do canal radicular que vai manter a saúde e impedir o desenvolvimento de qualquer patologia ok? aqui também depois de 9 meses um retratamento com uma lesão grande aqui que a gente podemos visualizar e depois o cimento formando uma reparação ao seu redor induzindo a osteogênese esse caso aqui eu gostaria de chamar atenção para vocês que é um caso fantástico de um professor de governador Valadares professor Ridalton ele me mandou essa radiografia falou olha Sérgio eu tenho o acompanhamento desse caso de 3 meses mas eu queria te enfatizar que esse dente veio com a tomografia mostrando lesão perirradicular reabsorção no terço médio aqui nós podemos visualizar a raiz toda irregular aqui a luz do canal e também uma trinca no meio do dente uma trinca radicular aqui com lesão lateral lembra que eu falei para vocês quando você tirar uma radiografia olhe não apenas o ápice olhe ao redor da raiz se você ver alguma imagem alterada quando você tem uma imagem radiolúcida na metade não seja no terço apical ou terço cervical pesquise trinca ou fratura pesquise através de uma tomografia conibim com cortes axiais a melhor a melhor tomografia para a gente visualizar cortes axiais é a tomografia conibim tá e os tipos de cortes não sagital e sim axial então esse caso depois ele fez o que ele retratou o canal removeu esse esse bloco com pino aqui era um pivô retratou o canal colocou preencheu com cima o HP e já colocou um pino de fibra e reabilitou o dente depois de três meses nós conseguimos visualizar aqui ó já uma formação óssea e aqui uma estabilização da reabsorção e o paciente assintomático aí agora esses meses atrás ele me mandou a radiografia de 36 meses de preservação olha que espetáculo pessoal 36 meses de preservação o paciente assintomático laminadura formada e mastigando perfeitamente um dente totalmente condenado com trinca com reabsorção com lesão perirradicular será que um cimento convencional iria fazer essa ação eu tenho quase certeza que não então por isso que eu falei para vocês que vocês estão ingressando aonde muitos estão acabando vocês estão começando numa nova era da odontologia e principalmente da endodontia casos com lesão reabsorção o colega fez um plug a pica e depois olha a reparação depois de algum tempo esse aqui é o professor William Martins de Cacoal de Rondônia e adora postar os casos e tem muito sucesso nos cursos que ele que ele dá essas cirurgias parendodônticas eu realizei e coloquei a retro obturação para mostrar a bioatividade dos cimentos porque às vezes a pessoa fica um pouco assim confusa ah mas qual o cimento que eu uso você vai usar o seguinte para obturar canal é o cimo HP que aparece na radiografia para reabsorção e reforço de perfuração reforço de assoalho você vai colocar o cimo HD porém nas cirurgias parendodônticas eu posso utilizar os dois só que qual a diferença o cimo HD de radiopacidade dentinária olha aqui ele está aqui na retroobturação ele não tem radiopacidade diferente da dentina aqui eu tenho o que o cimo HP que é um cimento radiopaco que eu visualizo ele na retroobturação mas seis meses depois pessoal olha aqui laminadura nos dois laminadura é a tríplice coroa sucesso clínico radiográfico histológico esse caso de trinca radicular é fantástico porque essa essa colega especialista ela ligou pra mim falou professor será que eu consigo salvar esse dente ela mandou essa radiografia inicial eu falei olha qual é o diagnóstico que você tem ela falou assim o diagnóstico é de trinca da raiz além da lesão perirradicular eu falei se você conseguir remover esse núcleo sem separar os fragmentos radiculares você tem chance de recuperar esse canal e foi o que ela fez ela conseguiu remover o núcleo aliás o núcleo já estava quase que removido porque quando você tem uma trinca todo o cimento principalmente cimento de fosfato de zinco que é cimentado esses pinos metálicos ele já vai diluindo ele vai soltando então é mais fácil você soltar esses núcleos e às vezes eles soltam sozinho e quando você não tem os fragmentos movimentando da raiz você pode visualizar a trinca aqui como visualizamos nessa imagem a trinca radicular que foi feito uma obturação com cima HP e colocado um cone mídio na mesma seção e cortou é aquilo que a gente fala você vai completar essa raiz interna com cimento que vai virar uma raiz artificial porque o monobloco entre o cimento e a raiz tem a mesma força a força de mastigação de um dente da dentina ela é em torno de 50 megapascal e é o mesmo distribuição de força do cimento da cima então você forma por isso que a gente diz forma-se um monobloco dentinário aonde você vai ter ali uma força distribuída no corpo inteiro da raiz e aqui ela fez depois removeu a guta cimentou um pino de fibra fez um sobrenúcleo moldou e fez uma coroinha de porcelana então antes um caso condenado e depois de seis meses ou um pouco mais aqui ó de aformação óssea não teve sintomatologia paciente não teve mais fístula dentária mastigando perfeitamente é lógico que você tem que num caso desse fazer um perfeito ajuste oclusal paciente que rangeu o dente trincou o dente tem que usar uma placa de bruxismo para dormir nós temos que favorecer a nossa endodontia não adianta a gente tratar um canal e o paciente ficar triturando o dente a noite inteira que o nosso insucesso é certo então pacientes com trauma pessoal placa de bruxismo vai tratar o trauma como psicólogo psiquiatra sei lá aonde mas nós temos que fazer a nossa parte com biocerâmico e indicar um tratamento de proteção para aquele dente ok esse caso também de trinca radicular que foi por uma especialista ex-aluna nossa de Belo Horizonte de Mariana Alvelar que não é de Belo Horizonte ela é de perdões ela fez esse tratamento depois de diagnosticado com a comunibin que tinha uma trinca a nível de ápice ela fez a obturação em monobloco e depois de seis meses paciente assintomático também sem dor esse caso é da professora Milena Perraro de Santa Catarina é uma professora muito interessada em pesquisas trabalha muito com materiais que só favorecem a reparação e ela mandou esse caso com esse canino de uma reabsorção grande já na terço cervical é comum quando a gente tem um canino com uma sobrecarga de trauma de oclusão muito grande ocorrer essas reabsorções a nível de terço cervical porque a alavanca na lateralidade ali é muito grande então ela recebeu esse paciente e assim que conseguiu fazer abertura e localizar os canais olha essa imagem com o microscópio da gente visualizar já as crateras da reabsorção dessa área então ela fez uma obturação dos canais com simo HP e tamponou toda essa reabsorção com o cimento e preservou o paciente o paciente assintomático aqui a gente vê o cimento entrando aqui nessa região poderia utilizar aqui o simo HD para ficar a radioopacidade dentinária poderia tá lembra que a o efeito dos dois cimentos a bioatividade dos dois cimentos ou dos três cimentos que nós vamos falar agora daqui a pouco é a mesma tá só que cada um tem a sua indicação para trabalhar no local certo esse caso também da colega Mariana desse pré-molar obturado e totalmente assintomático este outro caso obturado sem cone de gutapécia pelo professor William Martins mas eu gostaria de pontuar aqui uma coisa eu vou orientar vocês a utilizar os cimentos com o cone de gutapécia sabe pra quê pra favorecer a condensação do cimento lá no terça pical é lógico que quando for um canal unirradicular amplo se você quiser lançar a mão só do cimento perfeito mas caso contrário você coloca um cone de gutapécia apenas pra servir você de guia de condensação guia de depois pra facilitar o seu preparo pra núcleo ah professor e se eu fizer sem cone depois tiver que preparar pra núcleo qualquer ponta diamantada você desgasta o cimento e faz o preparo pra núcleo seja uma broca se for um dente anterior você entra com a broca 10, 14, 10, 12 tá preparado o seu conduto se for um dente posterior você entra com a broca 10, 12 com a ponta de ultrassom diamantada tá preparado o seu conduto não é difícil ok não é difícil você preparar quando não tem gutapécia mas a gente orienta deixar um cone de guta pra facilitar a sua obturação esse caso o caso também da professora Milena Ferraro ela fez aqui nessa reabsorção colocando o cimo HP aí ela já falou pra mim hoje olha professor Sérgio eu se eu pudesse voltar atrás nesse paciente eu iria utilizar o cimo HD de radiopacidade dentinária que não ia ficar essa mancha branca aqui então cada caso tem a sua indicação professor Pedro também ele colocou o cimento cimo como núcleo de preenchimento isso aí nós vamos falar um pouquinho daqui pra frente porque quando você tem paredes algumas paredes resistentes ali naquela coroa você além de obturar os canais com cimento você blinda esses canais com cimento cimo biocerâmico até quase que na oclusal ali você vai fazer um núcleo de preenchimento altamente resistente ok este caso foi um caso também do professor Vinícius do Rio de Janeiro que ele obturou com cimento cimo e esse aqui do professor Natanael de Curitiba do Paraná que dá vários cursos e também adora utilizar o cimo HD cimo HD para reparação de perfurações outro professor de Santa Catarina o professor Ângelo faz parte da equipe lá equipe de Endo e estão utilizando ele falou olha nós só estamos utilizando o cimo aqui para casos de trauma de perfuração de fuca de reabsorção porque a progressão a preservação ela é muito favorável muito favorável aqui nós temos da professora Paula Cosenza aliás eu convido vocês aí a fazer um participar conosco na terça-feira que vem no dia 8 vamos fazer aí uma live eu e a professora Paula para falarmos um pouco sobre casos complicados né e como esse aqui será a live será pela pelo Instagram da sim e também da Endopractice e aí vocês visualizam ápice aberto lesão perirradicular foi levado o cimento apenas como um tampão e depois formação de laminadura então a indução osteogênese é muito grande pela colocação do cimento através das células induzidas a formação de osso pessoal todas as vezes que vocês forem obturar um canal com sim HP eu vou orientá-los a fazer esse procedimento esse protocolo aqui para facilitar é qual seria o protocolo na placa de vidro você pega uma gase dobra essa gase ao meio e coloca no canto da placa aqueles cones de gutapesta que você provou quando você terminou a sua instrumentação e viu se aquele cone desce no comprimento de trabalho você coloca ele separado aqui nessa gase para facilitar abre o cimento põe uma porção de cimento separa ao meio e coloca uma duas ou três gotas separadas encosta a ponta do conta gotas no vidro para que não saia uma gota muito grande para que você não desperdice cimento também o pó então você vai fazer o que vai pôr algumas pequenas gotas aqui e vai manipular igual nós vimos eu vou rodar esse vídeo aqui que vai dar obturação inteira do dente esse é um canal único é um molar inferior unirradicular e aonde nós vamos visualizar ele está rodando um pouco rápido mas podemos visualizar como que é a cinemática de obturação então se eu tiver com esse kit montado e no meu micromotor ou no motor que rode a 900 rotações por minuto para a Max Padre e o Lenturo para levar dentro do canal o cimento perfeito então a gente pode fazer o que iniciar o nosso trabalho fazendo essa uma manipulação com uma espátula pequena vamos manipulando o cimento até uma consistência do que pasta de dente tá cheguei nessa consistência de pasta de dente já pego meu contra-ângulo e levo o cimento dentro do canal e faço o movimento de vai e vem sem medo de levar ele até o ápice levo uma duas vezes três vezes já pego o meu cone de glúta que já tava lá provado coloco e faço o movimento de entrada e saída pra ele condensar o cimento no ápice com o instrumento ao rubro eu vou indicar esse maçarico corta e condensa pessoal então nós conseguimos fazer essa obturação sem ter problema depois que você manipulou o cimento e deixou ele numa textura de pasta de dente você pode levar ele quantas vezes você quiser qual a orientação que eu dou pra vocês leva o cimento duas vezes e não demore muito já pega o cone e já coloca dentro do canal tá por quê porque quanto mais você demora esse cimentinho ele vai começando a tomar presa e às vezes você demorar muito pra levar o cone de guta lá naqueles dois milímetros três milímetros do ápice já começa a endurecer porque ele com a umidade da raiz aumenta um pouco acelera um pouco a presa então nós temos que trabalhar com ele cinco dez minutos sem ter problema aqui fora mas dentro do canal é bom você trabalhar não muito correndo mas trabalhar tranquilamente levando uma duas três porções e já põe o cone de guta percha como a gente pode visualizar aqui esse caso tá manipula deixa ele na consistência que você quiser agora detalhe igual eu falei pra vocês vamos supor que você obturou um canal o molar com três ou quatro canais você obtura um por um a indicação é obturar um levar o cone cortar entra no outro canal a hora que você for manipular aqui no segundo na segundo canal e esse cimento que já você manipulou aqui na placa vai estar um pouco mais seco e aí o que que eu vou fazer eu vou pegar a minha espátula que vocês estão visualizando aqui eu vou puxar uma linha dessa gota não vou puxar a gota inteira eu vou pôr a espátula em pé vou puxar um pouquinho dessa líquido ele volta a essa consistência inicial isso é muito fácil de fazer e nenhum biocerâmico dá essa esse tempo de trabalho essa textura se ele está mais duro você puxa uma linha do líquido ele volta a consistência inicial de pasta de dente pra você não ter perda nenhuma do cimento que você está utilizando então se você tiver essa possibilidade de já deixar tudo organizado pessoal você não vai ter trabalho nenhum você já tem tempo de pegar o cimento levá-lo no cone condensar uma ou duas vezes com o seu marco espada ou com o seu lento depois pega o cone de guta e ainda condensa com ele lá no ápice faz um movimento de entrada e saída e deixa ele lá dentro aí você é um instrumento ao rubro você corta a guta percha e depois condensa fácil demais não tem problema nenhum desde que você trabalhou e você viu que o seu cone não está ultrapassando o ápice porque se tiver que ultrapassar pessoal ultrapassar tem que ser o cimento e não o cone de guta certo vamos falar um pouquinho do simo HD é este cimento reparador que é utilizado para perfurações radiculares no assoalho utilizado para retroobturação em cirurgia parendodôntica e reforço de assoalho quando o dente tem alguma comunicação para baixo da furba ele é de radioopacidade dentinária como eu já falei o seu tempo de presa ele é mais rápido que o outro então você pode trabalhar com ele numa consistência mais dura a consistência do simo HD para perfuração para furo não é aquela de pasta de dente de obturacanal você vai manipular o cimento simo HD numa consistência de cotosol vai deixar ele mais durinho leva ele no assoalho com qualquer instrumento que você quiser se for com a espátula cima com a própria espátula você leva ele dentro do canal lá no assoalho pega um algodão seco acomoda aquele cimentinho na perfuração joga ar alguns segundos para ele acelerar a presa e pode continuar o seu procedimento tá ok a resistência dele gente olha é igual a resistência dentinária é por isso que ele forma uma dentina um bloco dentinário ele restabelece aquela fragilidade de coroa que antes a gente tinha esse dente com perfuração olha a gente localiza a perfuração localizou-se a perfuração vamos procurar agora a entrada do canal normalmente dente anterior quando você tem uma perfuração por algum colega que não tem muita experiência endodôntica foi realizada para vestibular a gente procurando a entrada do canal mais pra lingual a gente localiza a entrada do canal e qual que é o próximo passo eu vou fazer uma pré-instrumentação no terço cervical do canal e do terço médio sem medir o comprimento eu tenho lá o comprimento aparente ah meu o canal deu 20 milímetros eu vou instrumentar até 15 milímetros cervical e médio lembra do crown down pra que que eu vou instrumentar isso pra que eu possa colocar neste canal que eu fiz uma pré-instrumentação um cone de gutapercha sem cimento apenas para não entupir a entrada do meu canal quando eu tenho uma perfuração do lado eu fiz uma pré-instrumentação coloquei um cone mídio aqui ó agora eu vou manipular o meu cimento de cima HD vou manipular ele numa consistência mais dura na pasta não pasta de dente mas pasta igual a cotosol massa de vidraceiro vou pegar ele colocar ali e acomodar com um algodão seco pra que? pra tirar a umidade dele e eu poder até condensar com o calcador mas professor e se ele extravasar na perfuração não tem problema ele não vai extravasar e se espalhar ele vai ter contato com o ligamento periodontal com a umidade do sangue daquela região vai acelerar sua presa e vai ficar ali fazendo uma acomodação pra depois a reparação óssea vir por cima então o procedimento é esse pessoal acha o canal pré-instrumenta cervical e médio coloca um cone de guta pra não entupir o canal manipula o cimento simo HD tampona a perfuração algodão seco pra tirar a umidade joga ar uns 30 segundos ar da seringa triplice pra você acelerar a presa espera dois minutos você já pode tirar o cone de guta percha e continuar tratando o seu canal olha só que espetáculo quando você consegue uma reparação inicial dessa maneira onde o colega tentou achar o canal e não era o canal fizemos uma pré-instrumentação colocamos um cone de guta aqui como essa imagem mostrou fechamos a perfuração com simo HD jogamos ar 30 segundos espera dois minutos tira a guta percha porque o cimento não gruda na guta percha tá ele vai apenas manter o espaço e você continua na mesma sessão o seu tratamento radicular tratamento endodóptico tá então é uma facilidade muito grande ah professor eu tô procurando um canal calcificado furou perfurou visualizou que é perfuração tira uma radiografia com uma lima é o canal ótimo não é o canal fecha a entrada dos outros canais e já põe o simo HD ali faz esse procedimento coloca ele com a consistência de contosol mais durinho acomoda ele no assoalho e na perfuração com algodão seco joga ar espera dois a três minutos e continua o seu tratamento endodóptico este também foi um caso que foi realizado com uma remoção de núcleo localização da perfuração hemostasia e colocado o simo HD localização da perfuração hemostasia e colocado o simo HD aqui nessa região já estava com o simo HD foi alcalinizado esse caso eu fui eu foi realizado no posto de saúde da cidade de Pouso Alegre e fez-se opção colocar um hidróxido de cálcio dentro do canal um calen mas aqui já tinha sido tamponado com o simo HD e depois de alguns dias o paciente retornou e foi obturado com o simo HP que foi a obturação com um cone de gutapercha para o paciente depois poder fazer um núcleo e uma prótese fora dali então o dente que estava condenado inicialmente um pino não é um pino de laboratório não é nem pino endodôntico e reparado com o simo HD agora o que eu volto a falar no início do nosso encontro é será que qualquer cimento convencional gutapercha com cimento convencional melhor que seja H plus é é qualquer endometasona sei lá qualquer cimento convencional iria manter essa bioatividade lateral com 30 anos de endodontia e eu sou professor de endodontia faz 20 anos não tive sucesso com trincas radiculares e reabsorções e perfurações radiculares se não fosse cimento biocerano tá perfuração de assoalho é legal a gente comentar uma coisa aqui nessa imagem porque a gente brinca com os alunos é o seguinte quando você for fazer uma abertura coronária do molar lembre que da metade da coroa pra distal não tem entrada de canal os canais estão aqui ó ó aqui ó 1 mv1 disto vestibular e palatino o colega foi procurar um canal na onde? na distal não tem canal e fez perfuração então aqui o que a gente faz? a gente faz a pré-instrumentação coloca-se um cone pra não entupir a entrada do canal e põe o Simo HD o cimento Simo HD ele é colocado mais seco na consistência de cotazol e a gente consegue fazer com que ele endureça mais rápido porque ele é um cimento que tem um endurecimento rápido mesmo sabendo como eu já comentei com vocês que todo biocerâmico leva 28 dias pra completar seu endurecimento mas o Simo HD que é de reparação 3 a 5 minutos você já pode continuar o seu trabalho você pode irrigar aqui com hipoclorito irrigar com clorexidina o que for ele não vai diluir no seu líquido de irrigante então você pode continuar o seu trabalho na mesma sessão ok? então aqui nós visualizamos os canais já instrumentados pré-instrumentados colocado o cimento depois a obturação prova do cone a obturação com Simo HP e aí aproveitando o reforço coronário foi levado esse cimento aqui ó lembra que eu falei pra vocês que eles formam um bloco e aí foi levado o cimento pra reforçar essa coroa nessa época desse caso a Simo não tinha o cimento que ela lançou recentemente nós vamos falar aqui agora na sequência justamente pra fazer esse reforço de câmara pulpar mas como eu disse que todos os cimentos são bioativos e tem a mesma bioatividade aqui ele virou uma dentina que deu sustentabilidade para essa coroa vocês veem que a radiopacidade desse cimento é dentinária por isso que ele foi idealizado para tampar perfurações radiculares ok então o cimento endodôntico específico são os dois Simo HP que é o azul para obturação que eu tenho certeza que daqui pouco tempo ninguém mais vai utilizar cimento convencional só vai utilizar cimento biocerâmico e o Simo HD para perfurações e reforço de assoalho recentemente a Simo com as pesquisas e os trabalhos científicos dos dois cimentos desenvolveu o Simo DTA que é um cimento utilizado para a base de restaurações então nós temos aqui um artigo que foi publicado agora esse mês passado um artigo fantástico para diminuir a sensibilidade dentinária utilizando o cimento DTA Simo para cavidades base de cavitárias então foi um trabalho de uma professora de mestrado trabalho uma dissertação de mestrado onde ela pôde comprovar a bio atividade na sensibilidade dentinária utilizando o cimento e colocamos como base de restaurações e avaliando os pacientes depois de 48 horas 7 dias 14 dias 15 dias e 30 dias e ela viu que do grupo que foi escolhido utilizando o cimo DTA foi o que não teve sensibilidade dentinária de todos os dentes realizados procedimentos então esse cimento cimo DTA ele veio para ser utilizado como dessensibilizante dentinário cavidades profundas pessoal onde qualquer restauração você vai colocar ele como a consistência que eu falei é uma consistência de coltozol acomoda com algodão seco e joga ar uns 30 40 segundos para acelerar a presa acaba a sensibilidade você já pode condicionar ácido e pôr a resina por cima depois de dois minutos um minuto proteção por par direta ou indireta ele é um biocerâmico se você tem uma exposição por par você pode manipular ele sem pôr nada por baixo e vai manter a bioatividade daquela polpa lembra do biomimetismo remoção seletiva para pacientes especiais remoção seletiva o que é remoção seletiva antes quando lá na década de 2000 se falava assim ART restauração à traumática aí mudou-se o procedimento um pouco e mudou-se para remoção seletiva é onde você não remove todo o tecido careado você apenas cureta aquele tecido careado nas paredes laterais e deixa a parede de fundo e já coloca o que um cimento biocerâmico em cima o PH12 vai fazer uma remineralização daquele cimento paralisar aquele processo de cárie e o paciente vai estar assintomático não vai calcificar a polpa coronária tá em dentes decidos essa remoção seletiva é muito utilizada onde? postos de saúde prefeituras eu tive a oportunidade de trabalhar 26 anos como dentista da prefeitura da minha cidade e eu pude levar esse cimento cimo nos últimos anos que eu trabalhei que eu me aposentei na aposentadoria especial faz pouco tempo e eu pude ver o efeito que ele faz na população de emergência em postos de saúde e preenchimento de cavidade sem esmalte aquele dente que você precisa reforçar aquela câmera é onde nós endodontistas precisamos de uma blindagem você terminou o seu canal e você quer blindar que nada entra manipula o cimento e leva esse cimento até a metade da câmera para o par você vai fazer um bloco de dentina ali que não vai ter fratura você está blindando com PH12 que não vai ter penetração de nada gente então é uma coisa fantástica que vale a pena tentar vocês vocês têm que experimentar ok olha só esses casos com 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 uma destruição coronária desse tamanho se for fazer uma reabilitação apenas com resina o que vai acontecer sensibilidade calcificação da câmera para o par e futuramente é um aendo é o que a gente está acostumado mas colocando uma base de cima DTA já condiciona por cima e já restaura esse caso também profundo não há necessidade de remover toda a cárie você faz apenas uma remoção seletiva manipula o cimento cimo DTA como cotosol na textura de cotosol leva ele durinho mais durinho pega um algodão pessoal e acomoda ele num assoalho olha como ele se adequa aqui ao assoalho nessa hora já colocamos um jato de ar na oclusal que vai acelerar essa presa e pode colocar a resina por cima então o capeamento indireto ou mesmo capeamento direto é altamente favorável e não tem sensibilidade dentinária o paciente já sai sem dor na mesma sessão nesse caso um capeamento indireto mas que foi colocado uma resina praticamente com a polpa visualizando a polpa aqui não chegou a sangrar mas ela estava visível paciente assintomático depois retornou tem dente com vitalidade depois de alguns meses sem problema nenhum até mesmo esse capeamento direto então quando você tem uma micro exposição o dente vital você coloca um algodão ali para segurar aquela hemostasia enquanto você manipula o cimento e leva o cimento forma-se uma base de cimento cimo DTA e depois já restaura por cima a remoção seletiva em crianças odontopediatria ela está sendo muito utilizada principalmente em postos de saúde e pacientes especiais aonde você tem que ter um atendimento rápido um atendimento onde não tem como fazer às vezes uma anestesia do paciente dependendo de onde você estiver atendendo aquele paciente e aí você faz apenas uma remoção seletiva uma remoção atraumática e coloca o cimento por cima e bases para restaurações cabe totalmente a sensibilidade e a gente consegue restabelecer na mesma sessão a função do dente a função de mastigação assintomática tá esse caso aqui até com uma micro exposição não é e o paciente depois restaurado com resina respondeu assintomaticamente cáries cervicais onde você tem uma dentina dessa que se você for remover totalmente isso aqui ou colocar uma resina por cima ela vai se soltar e vai poder fazer o que uma calcificação da coroa então faz-se uma base de cima o DTA acomoda com algodão seco joga a área e já condiciona e põe a resina por cima na mesma sessão então os atendimentos em unidades básicas de saúde tem sido muito feito em várias cidades da nossa região e tá sendo muito bem utilizada na urgência naqueles pacientes que ao invés de você pôr o inonômero de vidro você vai pôr o que? o simo DTA porque o inonômero de vidro ele não eleva pH o inonômero de vidro ele não desinflama a polpa se você puser um inonômero de vidro numa perfuração radicular ou numa pulpotomia ou numa capeamento direto esse paciente nem sai nem termina de chegar ali na rua já tá voltando de dor diferente do biocerâmico se você coloca o biocerâmico no lugar do cimento de inonômero de vidro paciente não vai voltar mais não vai cair aquela restauração você vai servir de base fortalecendo aquele procedimento e não tem que remover porque ele vai paralisar toda a cara então a importância em rede pública que é o primeiro e o único cimento hoje que nós temos pra utilizar nessa área é o simo DTA que é o menor custo por causa da utilização pouco aerosol assintomático rapidez porque você muitas vezes não tem que anestesiar o paciente você vai fazer só uma remoção seletiva e urgência concessão única detalhe isso aqui é importante deixar bem claro gente o dente ele tem que estar vital se você for fazer qualquer procedimento colocando um cimento em cima de um dente necrosado sem tratar o canal é lógico que não vai funcionar tá certo quando a gente fala capeamento direto quando a gente fala em remoção seletiva o dente não pode estar necrosado não é então a manipulação aqui do cimento simoneteal ele coloca uma porção tá várias gotinhas assim você divide ao meio com a espátula também pequena e vem manipulando ele até ficar de que maneira numa consistência mais dura consistência de massa de vidraceiro consistência de cotosol onde você pode fazer uma bolinha enrolar enrolar no dedo colocar no dente se for necessário ou pegar uma espátula colocar ele com o algodão seco condensa até onde você quiser condensa e joga um ar por alguns segundos certo 30 segundos já pode condicionar já pode pôr restauração por cima ah professor é um paciente é uma criança é um paciente excepcional eu posso deixar só esse cimento sim desde que você deixe ele bem seco tá aguarde um dois minutos jogando o ar e oriente a mãe pra que não deixe o paciente mastigar durante meia hora em cima do dente ok na outra sessão você pode com uma broquinha abaixar e fazer o condicionamento e completar por resíduo tudo bem então eu convido vocês pra entrar no site da CIMO lá tem todos os artigos são mais de 10 artigos científicos tem casos clínicos tem tem live que já foi feita explicando todos esses a origem desse cimento mas mais importante de tudo é que vocês utilizem experimentem e qualquer dúvida pode chamar ok eu desculpa se eu às vezes passei um pouco da hora é que a gente está acostumado a dar aula a falar e a gente vai se empolgando a coisa que eu mais gosto é dar aula eu trabalho no meu consultório também de segunda terça e quarta como eu já aposentei na prefeitura numa aposentadoria de 25 anos eu costumo dizer que uma das coisas mais favoráveis que tem é você ver o retorno do bem-estar do paciente então eu continuo atendendo meu consultório segunda terça e quarta quinta sexta sábado eu dou aula então a gente fica nessa nessa luta mas é uma luta boa porque a gente está tendo retorno a gente vê que a endodontia nossa não é como muitos pintam aí fora que é uma endodontia falida não é não pelo contrário a nossa endodontia é que mantém a base de todo o sistema mastigatório né e a gente esquece que o implante não substitui uma raiz natural professor Felipe não sei se eu consegui me me fazer entender aí eu queria deixar em aberto para os colegas quiserem fazer as perguntas se alguém foi escrevendo no chat no chat aí eu não consegui visualizar mas você pode passar aí para mim professor já quero agradecer de antemão pela aula tá todos os casos também por apresentados aqui muito obrigado eu tenho uma pergunta professor não sei se os meninos tem uma pergunta eu tenho uma pergunta posso? opa na hora deve como pensando num retratamento professor eu vi quando a gente faz esse monobloco que realmente ele simula a dentina né então fica lá uma até em relação a a dureza né do cimento né mas no retratamento é tranquilo para fazer um retratamento quando é utilizado o cimento da simul que eu vi lá que o megapascal em torno de 50 a 65 né então é bastante alto né na hora do retratamento tem alguma dificuldade ou é algo mais tranquilo? se carros precisarem de retratamento então aí são duas questões Felipe que a gente gosta muito de pontuar o cimento ele ele não é um cimento de de densidade de muito maior do que uma dentina onde você consegue entrar com um instrumento de ultrassom você consegue entrar com uma uma lima de ponta cortada um trépano né então e brocas diamantadas então num retratamento você consegue sim chegar até o ápice sem problema mas o que que eu levanto uma situação será que um canal bem modelado bem instrumentado limpo e blindado com cimento biocerâmico por aquele canal você blinda tudo que está dentro do canal o que está para fora é por conta do organismo ele que vai reabsorver mas essa pergunta sua é pertinente porque uma das coisas que a gente está orientando a colocar um cone de gutapercha também é no caso se num canal muito curvo você tiver que fazer um retratamento tá então é lógico que monoblocos canais de risogênese incompleta você com instrumento diamantado você consegue remover facilmente e retratar esse canal sem problema tá certo mas na minha casuística de 20 anos usando esse cimento se teve 1% de retratamento foi muito às vezes por não conseguir levar o cimento no ápice entendeu aí sim aí a gente consegue remover ele cervical e médio acessar aquele a parte que não chegou e instrumentar é também o que é qual que substitui se substitui o uso o uso do próprio né ah tá ou no caso o uso de pimi coroa é no caso esse isso entendi a pergunta entendi a pergunta essa pergunta é muito interessante por quê porque o quando você tem duas paredes de remanescente coronária boas não há necessidade de você pôr pino intraradicular se você conseguir fazer um núcleo de preenchimento só com o cimo e obturar esses canais com o cimo o que que acontece é vai ter uma interação de força mastigatória igual de todas as paredes coronárias para radicular só que aí você tem que fazer um preparo de coroa total tá quando você for reabilitar um dente e precisar colocar pino intraradicular é porque você tem um apenas uma parede ou duas fragilizadas mas quando você tem duas ou três paredes e vai depois fazer uma coroa total que é a indicação faça apenas com o DTA você preenche o núcleo faça um núcleo de preenchimento tá porque a transmissão da força ela é em monobloco ela vai ser inteira e vai ser dissipada pela coroa total não sei se eu respondi você quer fazer a pergunta pessoal nada meninas e o que você tinha perguntado claro é mesmo que eu lembro a questão da procuração quando o paciente está sintomado mas pelo que ele falou a gente vai usar o DTA ah tá você entendeu então né o DTA ele tem a mesma bioatividade e ele vem num pote como quantidade de 10 gramas igual e o número de vida quantidade maior então quando você quer fazer um fortalecimento da cama por exemplo fechou o canal aquele canal vão pôr um DTA até a nível quase que oclusal você utiliza ele com as mesmas propriedades dos outros dois cimentos tá numa num custo benefício muito maior porque ele é menos de 200 reais com 10 gramas né pra fazer justamente o que é essa blindagem de reforço de assoalho de câmara pulpar então é fantástico e todas as áreas estão adorando utilizar principalmente a área de dentística pela dessensibilidade dente na área que ele ocorre agora é faço um convite aí pra vocês né experimentarem experimenta usa deixa o meu contato depois professor aí faça o meu contato se tiver necessidade de dúvida pode mandar pelo whatsapp ó professor sérgio não consegui tô com dificuldade aqui e aqui a gente vai sempre orientando isso aí é um prazer não tem problema não professor nenhuma pergunta que mais não ah que boa é sinal que é sinal que eu consegui passar o recado excelente professor ah muito bom eu agradeço aí a vocês todos aí viu pessoal a paciência aí e dizer que vocês estão no caminho certo isso aí nós estamos nós estamos na na naquele bonde que não volta mais agora é abraçar a causa e eu digo que a endodontia não é pra fraco não endodontia é pra forte né então aproveitar essa mecanização de instrumentação e essa bioatividade que tá entrando agora pra gente né isso aí agora a gente tá igual você falou tá estamos numa nova era ah sim tudo a odontologia e o cerâmico não chegaram aí pra ficar né beleza chegaram pra ficar professor Sérgio então eu quero agradecer o senhor tá pela aula alfabiriano tá obrigado pela disponibilidade amanhã a gente vai fazer a prática vamos usar os cimentos isso bate a foto lá manda uns casos aí nem que seja in vitro né se for in vitro ou em vivo qualquer coisa que for vai postando aí pra gente poder publicar a gente vai vou dar pra eles também eles vão usar o cimento na clínica amanhã também então vai ser algo bem bacana aqui eu quero antes professor tirar uma foto peraí opa vai dar pra tirar uma foto meninas vem aqui pra vem cá todo mundo aqui pra frente liga a luz aí aqui por favor só só pra frente aí isso vem aqui pra gente vai tirar uma foto professor certo peraí eu vou te mandar essa foto professor vai ser legal pode ir lá agora essa foto aqui eu não consigo trocar de de posição porque aqui pra mim você aparece embaixo tentando colocar aqui em cima vai vai lá deixa o professor vai lá aqui tira pra gente deixa ele no meio deixa ele no meio deixa ele no meio tem que aparecer deu no meio eu não consigo trocar deixa ele no meio deixa ele no meio deixa ele no meio peraí no carro aqui voltou peraí fazer propaganda do curso de montes claros professor então muito obrigado a gente vai conversando até mais Fabiana falou pessoal toma uma hoje aí lembra de tudo que nós falamos mas não chacoalha a cabeça se não mistura tá bom tchau